Estou passando aqui no começo do vídeo para avisar que eu voltei com meu canal secundário de Roblox E no canal de Minecraft está saindo vídeo todos os dias, então dá uma passadinha no primeiro link da descrição Aprendi dois combos com a fruta Ice e fui PVP no Blox Fruits Eu vou ser bem sincero com vocês, eu até tentei fazer de algumas outras formas com uma outra fruta Eu até que gravei, porém foi muito, muito feio PVP, foi feio tudo Porque eu não sabia simplesmente combar, não sabia fazer nada e eu utilizei a fruta da areia E como minha mira é horrível, para mim foi péssimo também acabar utilizando dessa forma Porém eu vi um vídeo falarem que era muito bom eu começar com a fruta do gelo Simplesmente porque ela deixa o cara paralisado durante muito tempo e assim eu ganho uma vantagem O combo vai ser o seguinte, a gente paralisa ele, depois utiliza o C, depois o Z E já troca por estilo de luta, que vai ser o Sharkman Karate No Sharkman Karate a gente utiliza o X, o Z e depois o C Depois disso utiliza o X da Ice, mas eu acho que aí eu já não vou precisar mais utilizar Já acho que vai ser Hit and Kill Hit and Kill entre aspas, eu já acho que eu vou ter finalizado o player ou o NPC Player no caso Esse cara aqui simplesmente veio sem eu chamar ele, sem nada Então a gente vai no PVP aqui também, não tem problema não O pior é que acabou de chegar um outro, aí complica um pouco para mim Mesmo assim, não acho que vai ser um dos maiores problemas Ai, chegou outro cara Calma, deixa eu ver se consigo acertar ele Consegui, mas... Ai, tá... Ai, Tiny Sharkman! E agora é dois, não é só um Ai, complicou Não vou conseguir derrotar nunca Normalmente eu nunca faço isso, na verdade eu nunca fiz Porém nesse caso aqui é mais para um aviso para vocês O Block Street é um jogo divertido e tudo Porém como qualquer outro jogo, como qualquer outro local Vai ter pessoas ruins E esse daqui foi uma dessas pessoas Ela foi desumilde com um monte de pessoa que estava no servidor E também foi machista Então peço que vocês tomem cuidado aí E é isso, se devirtam ainda no jogo Ai, ai, chamei alguém para o PVP aqui no servidor E olha quem decidiu aceitar O cara com mais bounce do servidor Eu tenho muita sorte Vamos ser bem sinceros, né? Vamos ser bem sinceros aqui com vocês, ó Ai, eu estou de Buda Não, cara Eu esqueci de trocar Nossa, para eu conseguir ganhar essa batalha aqui vai ser praticamente impossível Mesmo assim eu vou tentar, não tenho muita escolha não Nossa, calma aí Não vai dar muito certo não Calma aí, vou me transformar em Buda Transformei Agora vem com tudo Cara, esse daqui não vai dar certo nunca Achei mais um Esse daqui tem... Calma aí, tem 7 milhões de bounce Eu acho que dá para a gente conseguir ganhar Dá para a gente tentar fazer uma... Razzicha Aqui, ó Calma aí Eu acho que já vai acertar Esse daqui a gente acertou Mesmo assim não vai ser o suficiente Ele vai ativar o V4 dele agora Ele já tinha mais ou menos essa noção Mesmo assim Eu vou dar o máximo de dano que eu conseguir Querendo ou não Já vai ser uma vantagem para a gente, né? Começar com um pouco a mais de dano Aqui, ó Ele falou que era sem V4 Então a gente não vai ativar V4 Acertamos mais uma vez Já vou acertar outra aqui, ó Deu para acertar? Nem percebi se eu acertei ou não Eu estou com medo de acabar ativando minha raça V4 Sem querer Toda vez que eu vou acabar ativando De vez em quando eu... Calma aí Nossa, agora deu um danozinho absurdo, viu? Olha isso Calma aí Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo aqui Aí eu fiz o combo do jeito errado Não Não Calma aí Fala que eu vou sair vivo Tá, eu saí vivo Mas saí vivo naquelas, né? A famosa complications Essa daqui eu saí vivo Mas foi por pouco Calma aí, ó Dá para acertar esse? Não, não deu Na verdade foi horrível Aqui acerta esse Também não acertei Caraca, tá complications, viu? Aqui, ó Acerta esse Acertei Pelo menos um Uma para Deus Ai, calma aí Não Calma, calma, calma Dá para a gente ganhar Vai ser Vai ser no pouco aqui Eu errei o combo na parte onde eu não poderia ter errado Mas a gente tenta Ai, cara Calma aí Não, não, não Nossa Ai, era para eu ter muito ganho essa Era para eu ter muito, cara Eu fiz o combo totalmente errado Eu acabei trocando a ordem do combo Era para apertar primeiro o X Não Primeiro o C Depois o Z Eu apertei o Z E depois o C Nossa, mas eu acho que eu joguei bem essa Eu acabei vacilando Mas é porque eu acho que eu não tenho costume Já começamos mais um aqui Bora ver se eu consigo fazer alguma coisa Se vai dar bom Se vai dar ruim Essa daqui tem 9 milhões de bounce 9 milhões e meio Só que ela tem como pirata E agora ela está como marinheiro Eu sei porque eu acabei Assim que eu entrei Ela estava conversando com outra pessoa Então por isso que eu acabei descobrindo Ela vai ter vago agora a coisa dela Eu já sabia disso Agora eu venho aqui Ai, cara Ela ficou muito tempo paralisada Aí, acerta mais outro O básico do básico A gente está acertando É o que importa por enquanto Cara, se chegar o outro ali Para atrapalhar Eu vou ficar triste, viu Eu vou ficar bem triste, na verdade Ai, cara Que cara chato, velho Olha para aí Já chegou o outro ali Para estragar Não posso tirar um PVP em paz, cara Que tristeza Calma aí Bora vir aqui Acerta Acerta esse Ai, cara Que tristeza, cara Sempre tem um para atrapalhar, né Sempre tem Ai, cara Eu deixei ela com pouca vida Tenho a chance de eu poder ganhar Mas desse jeito aqui é impossível Ó Eu vou focar junto com ela aqui Esse carinha aqui, ó Ninguém mandou ele vir atrapalhar Aqui, ó Aqui, aqui A gente acertou ele bastante já Deixa eu ver Cadê ele? Eu não sei onde ele está agora Ele ainda está no topo, tá? Eu chegar lá é um pouco complicado, né? Ele vai sair voando agora Não tem muito o que fazer, não Deixa eu ver aqui, ó Se dá para eu chegar lá Deixa eu ver Acerta essa parte aqui, ó Nem chegou perto o ataque Bora ser bem sincero Calma aí Dá para eu chegar Ai, não era bem aqui não Que eu queria chegar Mas tudo bem, né? Acontece Deixa eu ver aqui, ó Caraca, o cara não vai parar de subir Que isso? Subiu muito ele Consegui derrotar o carinha lá Eu só preciso ativar agora O PVP aqui A gente chamou Eu vou voltar Que a gente já terá PVP com essa daqui Que a gente já estava marcado O Naruto Vamos Cara, sinceramente Tem hora que irrita o Block Street Não é for nada não Mas tem hora que dá uma raiva Agora vem aqui, ó Acerta outro Acerta outro Dá para fazer um Tá, não deu para fazer exatamente Do jeito que eu queria Mas ainda deu bastante dano Eu acho que eu estou Pelo menos em experiência Eu estou pegando Não for nada não Aqui agora Acertei Acertei o ataque É, tem raça V4 aqui Então mesmo que eu libere Eu não vou poder usar Ah, tá Não voltou nada até agora Outra ideia que eu posso tentar utilizar Para fazer algum combo Agora como Aí, acertei um Será que dá para acertar outro? Hum, se eu tivesse acertado Já era alguma coisa Tá, no final de tudo Não acertei foi nada Só Só joguei de forma feia Aqui acertamos esse Vou tentar acertar um outro aqui Não foi lá grande coisa Mas Cara Tá, eu fiz um Meio que um combo aqui Que não era para ter sido combo Só soltei um monte de habilidade Deixa Calma aí Espera Hum, tá Deixa eu ver se acerto o outro Não acertei Eu estou indo bem eu acho Dava para eu ter feito alguns combos Que eu acabei não fazendo Por vacilo meu mesmo Mas acho que ainda dá para ganhar O servidor está um pouco lagado Mesmo assim Hum, tá Agora o meu V já voltou Então eu já posso fazer o combo Eu só vou ter que esperar um pouco, né Aí, calma aí, acertei Nossa, o servidor está muito lagado Só acertei pelo lag mesmo Aqui, calma aí Ai, falta uma habilidade de voltar ainda Tá, já dá para fazer aqui, ó Acertei esse Ele vai ativar a raça Que eu já fiquei não esperado Calma Nossa, calma aí Ai Ai, não Cara Ficou com tão pouca vida, cara Eu não estou conseguindo finalizar os meus combos Isso é algo ruim Muito ruim para mim no caso Calma aí Porque da última vez Eu também não consegui finalizar E eu perdi justamente por esse motivo Tá, mas esse daqui dá para a gente tentar fazer alguma coisa Hum Tá, passou muito rápido Calma aí Acerta Não, não acertei Mas passou perto até, vai Hum O outro também passou Ai Chegou mais um cara para estragar Mais um carinha para estragar Vamos lá, né Chegou Vou ativar a raça mesmo Não estou nem aí Ele vai perder isso Calma aí Acerta 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 um Acerta o outro Que não deu para acertar tão bem assim Mas tudo bem Calma aí Acerta Ui Calma aí Tá, complications Cara, eu não estou conseguindo tirar um PVP justo Eu vou adicionar esse Naruto E vou mandar ele entrar no meu servidor Ai-lives para tirar o PVP justo Porque aqui, sinceramente Tá, complications para fazer isso Calma aí Tá, acertei pelo menos Já é alguma coisa Eu vou focar ele até Não aguenta mais Como ele está de soul Fica um pouco mais fácil Para eu conseguir achar ele Calma aí Tá Espera, calma aí Ele está aqui Calma aí Mesmo sendo um pouco mais fácil É muita gente ainda para acertar E... Calma aí Eu estou acertando certo? Não, é errado Mas já vai também de base Então é aí Tá, o correto agora ele vai até mim Vem Vem Vamos Eu e ti Eu e tu Acertei aqui Na verdade não Não acertei não Parece que foi vergonha agora E eu acho que o Naruto acabou voltando para me ajudar Não sei se foi para me ajudar Só para vingança mesmo Só que independente Já de derrotar já é uma grande vitória Calma aí Me acertou Nossa, agora complicou Hum, fui de base Cara, eu não entendi Ele já está 3 3 barra 3 de mim Por que ele está querendo atrapalhar ainda o PVP? Do mesmo jeito que ele me derrotou Ele já derrotou o Naruto Dessa vez a gente é um pouco mais correto Depois que eu fui derrotado Ainda teve algumas confusões lá Porque ficou uma bagaceira Todo mundo indo para PVP ao mesmo tempo Foi um treco horrível, querendo ou não Calma aí Sabia que ele ia para cima Sabia Isso aí vem na hora Algo ruim e ao mesmo tempo bom É que a minha agilidade eu posso ativar quando eu quiser Querendo ou não Calma aí Acertei Uh, acertei um combozinho legal aqui Pensei que ia ficar um pouquinho Mais estranho Mas até que ficou bom Tá, a gente está quase derrotando Vai ser a primeira vez que a gente realmente se derrota Porque das últimas vezes Alguém sempre chegava para atrapalhar Então a gente, a gente mesmo Não tirou um PVP justo Calma aí Tá Não está dando muito certo não Calma aí que eu preciso fazer o combo ainda Aqui acerta Acertei, tá Já é alguma coisa Acerta de longe aqui o outro Acerta mais esse Eita Ai, eu usei o clique errado de novo, cara Tá, mas acho que não tem tanto problema assim não Deixa eu me acalmar um pouco também Eu já estou até falando mais acelerado Hum, deixa eu ver o que eu posso tentar fazer aqui Só que nem tem tanta coisa assim Hum, errei Já esperava Normalmente não está certo É muito raro acertar Deixa eu ver se consigo Hum, tá Estou errando a maioria Ele vai parar bem do outro lado Aqui, ó Hum Pensei que dava para ter pego Se eu tivesse acertado esse Nossa, seria bonito Mas tudo bem Acertei esse Que não tem nada a ver com nada Eu preciso correr daqui o mais rápido possível Assim não vou de base Nossa Agora foi complicado Eu vacilei bonito Cara Eu estou errando muito ataque E muito ataque Que é fácil para acertar Só que eu estou errando ainda Deixa eu ver Tá parado ali Ah, eu pedi para esperar Já podemos recomeçar aqui Então vamos embora Deixa eu ver o que vai dar aqui Eu espero que ele dê tudo certo Calma aí Deu para acertar Mas ele vai ter Calma aí Nossa, o pior é que está Um acertando o outro Está horrível no final Nossa, eu acabei errando muito ataque Eu errei o combo também Nossa, o meu combo ia ser ridículo agora Agora eu tenho quase certeza Que realmente seria Calma aí Dá para acertar um Tá O principal de tudo Que era para acertar Eu não acertei Mas já está com pouca vida Já é algum progresso Assim que ele cair no chão Já vou fazer o combo Acertei Acerto o outro E finaliza já Calma aí Finalizamos Caraca Dessa vez deu certo E eu estou feliz Porque ele tem muito bounce Não nessa Não como marinheiro Mas como pirata Então já estou feliz Que eu estou melhorando No PVP em si Agora aqui Ele já Acho que já cai outra Não sei É, já cai outra Caraca Calma aí meu querido Calma aí Deixa eu respirar um pouco Deixa eu ver o que dá para a gente Tentar fazer aqui Já para ganhar só um pouquinho de tempo E dar um pouco de dano também Eu preciso que meu TP volte Que é a forma mais rápida Para eu fazer isso Calma aí Deixa eu ver se já vai voltar Prova Hum Pensei que já tinha voltado Eu desperdicei sem querer ainda Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa aqui Oh, acertei já Alguma coisa Agora deixa eu correr Que eu estou com pouca vida Vai dar muito certo eu ficar aqui não Tá, deixa eu ver se dá para pegar no ar Hum Tá, não deu Ué, vai pedir para esperar de novo Ele está ali parado Não Dá para eu ter Dá para eu ter derrotado ele Mas como o Kareno A gente não tirou um PVP justo até agora Vou esperar um pouco Porque ele está parado Calma aí Aqui, acerta Hum Errei, cara Tá, acertei esse Já é alguma coisa Esse daqui eu não vou fazer combo não Eu só quero realmente dar dano Já é alguma coisa Ele está ficando parado toda hora Eu não estou entendendo o que está acontecendo Mas beleza, né Acerta mais um Acerta outro Se aparecer alguma coisa no chat Eu paro Mas até agora não apareceu nada Então eu vou continuar Aqui E acertei, acertei Deixa eu ver se dá para eu fazer aqui Dessa vez ele não está jogando muito não Não entendi o que está acontecendo Mas beleza Hum Ele deu TP E eu também acabei saindo bem na hora Não deu nada do que eu esperava Calma aí Calma, calma, calma Acerta Acertei Taquei ele para longe Sai daqui Sai de perto Chega de perto de mim não Calma aí Dá para acertar agora Uh Ah Como é que não pegou isso, cara Que tristeza Que tristeza Mas ainda dá para eu ganhar Calma aí Ih Foi mais ou menos Isso daqui foi bem mais ou menos Para ser bem sincero Errei feio também Outro Eu acho que como eu já ganhei A primeira Estou achando que Eu posso ficar tranquilo, né Posso ficar relax Ainda dá para eu ganhar outra Calma aí Segura emociones Tá Eu não Eu fiz o combo também errado Que é para o primeiro apertar o X Depois o Z E depois o C Eu estou fazendo uma ordem Totalmente a contrária Aí acertei Já é alguma coisa Acerta o outro Uh Tá Já está com pouca vida É só acertar praticamente O primeiro ataque Que é GG Ele vai Provavelmente Ele vai ficar por cima É a maior vantagem para ele Calma aí Nossa Se eu acertar um ataque no ar Seria bonito, viu Não é por nada não Mas seria daoríssima Calma aí Deixa eu ver se consigo fazer alguma coisa Hum Se eu acertasse esse Se eu acertasse esse ataque Calma aí Dá para a gente tentar fazer alguma coisa aqui Acertei Acertei Aí Consegui fazer o combo Eu não tenho um ataque C Que era o que a gente precisava utilizar Porém Eu consegui ganhar Então para mim Já é uma baita de uma vitória Os nossos baldes aqui Não estão subindo Porque eu também Querendo não Perdi bastante E eu precisava derrotar ele Muitas e muitas vezes Pelo jeito Vai ser sem descanso Já que é e outro Então vamos embora Se ele ficar por cima Em muitos momentos Para mim é uma baita desvantagem Então vou ter que aproveitar O máximo que eu puder Calma aí Deixa eu sair daqui O mais rápido possível Ele também escapou Nossa Ele me acertou no ar Agora foi bonito Eu vou ter que concordar Que foi muito bonito Mas agora Dá para acertar o combo Calma aí Calma Calma Nossa Ele também está me acertando Como? Como ele também me acertou Cara? Nossa Calma aí Que eu estou sem vida agora Caraca Caraca Como é que ele conseguiu me acertar Eu não faço a minha ideia Mas ele jogou muito agora Calma aí Acerta esse daqui Só para manter a famosa distância Corre um pouco aqui Porque eu também não sou besta Aqui acerto Hum Não foi exatamente do jeito que eu queria Deixa eu ver Deixa eu ver Acerto o TP Eu acerto esse Tá Só não acertei ele né O principal de tudo Que é para ter acertado ele Isso daqui é para eu ganhar um pouco de tempo Eu estou com o item Daquilo E minha vida vai regenerar um pouquinho rápido Só ativar a agilidade aqui agora Não levar nenhum dano Que eu consigo fazer o que eu quero Calma aí Acerta esse Cara Como é que não pegou esse? Agora eu fui derrotado Caraca Nessa última aqui eu fui amassado Ele chamou outra aqui Porque a gente precisava ficar melhor E eu concordo muito plenamente com ele Na verdade ele falou que ele precisava ficar melhor E eu falei que são os dois Então vamos aqui ó Eu vou esperar um pouco Eu vou tentar ir com um pouco mais de calma também Já que eu não tenho um bounce sem risco aqui É só me perder muito o PVP puro E seja o que Deus quiser Acerta esse daqui Não pegou Eu tenho que ir com um pouco mais de calma E tentar acertar um dos outros ataques Que assim Aí sim eu acho que Dá para eu ter uma maior vantagem Vamos aí ó Eu acertei ele Mas essa agora Não era o momento correto Eu acertei não querendo acertar Calma aí Deixa eu ver aqui ó Dá para acertar ele Tá Tá sendo feio isso daqui Mas eu fiz isso daqui Literalmente para manter só a distância Calma aí ó Hum Eu pensei que eu tinha um R Eu utilizei e eu não tinha No final de tudo Mas tudo bem Acontece Acontece Eu estou gastando habilidade agora da Ice Só para manter um pouco da distância Talvez isso daí seja um pouco de burrice minha Eu tenho que começar a aprender a fazer da forma correta Para ficar mais certa Não acertei Assim que meu V voltar Vou esperar o momento exato Não vou gastar praticamente habilidade nenhuma Vou esperar o momento exato Para fazer habilidade Ó Agora eu fiz Nossa Essa daqui foi bonita Mas tudo bem que ele vacilou um pouco Calma aí Essa daqui não está valendo bounce Mas dá para a gente tentar Trampo e VV aqui para aprender Eu já Minha habilidade já voltou Então não posso vacilar Acertei aqui Bora fazer o combo certinho agora Ah cara Eu não sei exatamente o que ele faz Para ele conseguir acertar dessa forma Calma aí Tá Eu não estou conseguindo finalizar Isso daqui é um grande erro Não sei se é um erro com o meu combo Ou o erro que eu estou errando o ataque Não estou fazendo da forma correta Tem várias possibilidades Para ser bem sincero Calma aí Acerta esse Não Não foi Mas a minha habilidade já volta Então se eu consigo acertar ela Já é alguma coisa Calma aí Acertei Calma aí Não vou conseguir fazer o combo da forma correta Mas já vou conseguir dar dano Calma aí Acerta Ui Eu pensei que eu consegui acertar ele na parte de trás Calma aí Um pouco de tempo Quero tempo Calma Calma Dá para acertar Hum Tá Eu vi que ele estava parado Só que eu não pensei rápido E ainda errei a tecla Acerta esse Só para manter a distância dele Eu sei que ele está chegando próximo E eu já vou fazer o combo novamente Minha habilidade já voltou por completo Acertei aqui Dessa vez eu consigo levar ele Dessa vez eu consigo Calma aí Não é possível Cara Ai Consegui Nossa Esse daqui eu acertei tudo Literalmente tudo Tá Essa daqui foi bonita Não vou falar que foi feia não Essa daqui foi bonitinha até Cara Eu vou fazer um combo agora Aquele que acabou ensinando Eu uso o V Depois o C Aqui Depois essa névoa A gente vai dar agora o combo assim Olha isso daqui O quão absurdo isso é Cara Cara Eu não fazia a mínima ideia Que ele tem um combo Tão absurdo como esse Tudo bem que ele está parado Mesmo assim É um combo muito forte Aí a gente pega o God 1 Utiliza o C Depois o Z Depois o X E com E primeiro no caso A gente utiliza a Ice A Ice a gente utiliza o V O C E o Z Depois disso Eu ainda tenho o X Para spamar quando eu quiser E as outras habilidades Para eu fazer o que eu quiser com elas Cara Isso daqui é absurdamente forte Dessa vez vamos para testar Vamos ver como é que eu vou acabar me saindo aqui Eu já quero tentar fazer o combo o mais rápido possível Agora eu também não vou fazer tão rápido assim Ele não vai pegar leve Eu agradeço muito por ter ensinado o combo Agora bora usar o combo contra ele aqui ó Precisa esse 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 E o outro para finalizar Cara Que combo Absurdo Vocês vão ver muitas e muitas vezes Caçando Bounce agora Eu quero ver se eu chego em 3 milhões Agora uma dúvida que eu tenho Quer assistir até o final Por favor comentem Qualquer pessoa Se você nunca comentou no vídeo Eu peço que você comentem nesse momento O que Nicolas É errado caçar Bounce Sem chamar para PVP Se a pessoa estiver lá parada E eu for tentar caçar Bounce com ela Vai ser errado Ou vai ser certo Peço que vocês comentem Porque toda vez que eu for caçar Bounce Normalmente esses vídeos saem demorados Porque eu chamo um por um Agora bora lá Só para realmente ver se eu aprendi ou não Aqui ó Certa Caramba Vocês também viram o que eu vi? O dragão fez um Uma curva cara Nunca vi isso Que doideira Deixa eu ver aqui Não acertei Imaginava que eu não iria acertar Eu tenho que esperar a minha era do gelo voltar Até lá Vou ficar com algum jeito Para dar dano nele E esse daqui está sendo a forma Por enquanto Cara calma aí Eu estou feliz que eu estou batendo de frente Tudo bem que ele acabou me ensinando o combo E que a gente não está Ele não está em PVP com tudo Porém eu estou feliz que eu estou tirando PVP Com alguém com mais de 9 milhões de Bounce Isso para mim já é interessante Nossa O TP dos 2 Foi bem na hora Ai eu esqueci Que eu estava com um pássaro Cara Eu tenho que me acostumar ainda Com a fruta Porque ela não está despertada Calma aí Acertei ele aqui ó Quem vai acertar agora sou eu Nossa lagou Não entendi Foi nada Ele não conseguiu acertar o combo E nem eu Tá Isso daqui foi um pouquinho feio Vamos ser bem sinceros Aqui ó Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa Não acertei A única coisa que me resta É realmente esperar a habilidade voltar Falta pouco Aqui ó Calma aí Ah eu estava sem meu R Cara eu estou sem meu R Estou clicando aqui que nem louco Não vai Ai calma aí Ele caiu Não sei se ele caiu de propósito ou não E eu nem taquei a névoa Mesmo assim Cara mesmo assim Ter tacado a névoa Eu ainda consegui derrotar ele Eu não sei o que absurdo tem com esse combo Porém eu gostei dele Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou tentar me acostumar com esse combo E vou tentar trazer mais para vocês Eu estou pensando Em trazer um combo Um vídeo direto Provavelmente só com alguns cortes Indo um monte de PVP Mesmo que eu perca E mesmo que eu ganhe Eu vou colocar no vídeo Eu não tenho certeza ainda É isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui